Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ironi Silva 5294, hashtag viagens e aventura, lado a lado com você. Vamos juntos, saindo de Amópolis, GO 060, passando por Abadiânia, município localizado no interior do estado de Goiás, região centro-oeste do país. Abadiânia localiza-se no leste Goiânia. Vamos fazer um percurso por Abadiânia Nova, para logo após chegarmos a GO 474, passando por algumas chácaras e fazendas. Pessoal, entrem junto comigo em Abadiânia. Aprecie, pessoal, Abadiânia Nova. Essa cidade, pessoal, é a cidade do João, que se intitulava João de Deus. Só que ele ficava do outro lado da pista, na Abadiânia Velha. Mas isso é apenas uma informação, pessoal, para aqueles que não conhecem a cidade de Abadiânia. Até porque, pessoal, o nosso foco não é a cidade de Abadiânia. Nós vamos atravessá-la, para chegar na região 474. Então, pessoal, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. Acione as notificações. Comente, pessoal. Comente o que vocês gostam do vídeo, o que vocês acham da cidade. Pessoal, faça o seu comentário. Você de Abadiânia, traga pra mim seu comentário. Você da região do lago, dos condomínios do lago. Comente, comente este vídeo. E não se esqueça, pessoal, de compartilhar. Desde já, eu agradeço. O que vocês gostam do vídeo, o que vocês gostam do vídeo, o que vocês gostam do vídeo? G.O. 474 Transitando o sentido em troncamento, denominado de Piauí, para termos acesso aos condomínios do lago. O que vocês gostam do vídeo, que vocês gostam do vídeo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Os condomínios do lago é a maior rota turística dessa região. O lago Curumá 4 é o excelente local para morar e lazer. O lago surgiu como obra da engenharia humana. A construção se deu para o funcionamento de uma usina hidrelétrica, alagando cerca de 173 km² de uma região de cerrado, para a construção do reservatório que alimenta as turbinas da hidrobeleta. Além de ser uma região de cerrado, que já é bela e muito característica. O local em que o lago Curumá 4 foi criado é cercado de escarpas, relevos que formam despenhadeiros e pinhaços. Esses ingredientes, juntamente com mais de 3.5 trilhões de litros de água, fizeram uma verdadeira maravilha sem paralelos no Brasil. A usina foi inaugurada em 2006 e se beneficia do reservatório. Mas os turistas e moradores da região também tem no Curumá 4 e nos mais de 9 mil hectares de reserva natural no entorno do lago, uma atração incrível para as atividades náuticas e turismo ecológico. O lago Curumá 4 e a usina hidrelétrica Curumá 4 foram concluídos e inaugurados em 4 de abril de 2006. Ocupando-se uma área de 173 quilômetros quadrados, o lago Curumá 4 tem uma capacidade de 3.7 trilhões de litros de água, com uma profundidade que chega a 90 metros. O lago é uma atração até mesmo para os mergulhadores. A dimensão do lago, a barragem que tem uma altura de 76 metros. Parte dos municípios goianos de Luciane, Santo Antônio do Descoberto, Alexane, Abadiane e Silvane, Novo Gama e Curumá de Goiás. O lago Curumá 4 está localizado a cerca de 130 quilômetros de Brasília, capital do Brasil, e cerca de 105 quilômetros de Urbana, capital do estado de Goiás. Por toda sua extensão e sediando eventos que vão desde a pesca esportiva até os mais... Renomados esportes aquáticos radicais, sem falar nas trilhas e passeios naturais em seu entorno. Em sua extensão, o lago tem locais próprios para banho. Também, grande espaço para que as embarcações naveguem de forma segura e os visitantes possam curtir o local de forma confortável. Cada um aproveitando o seu programa, sozinho ou em família com os amigos. No lago, você encontra pessoas passeando de lancha, fazendo canoagem, curtindo jet ski, ou até mesmo praticantes praticando o esporte de tavela. Além disso, é muito comum a prática de campo em locais designados, e a exploração da reserva natural do lago para atividades radicais, ou atividades de conexão com a natureza, como trilhas, ciclismo, caminhadas, tudo em contato com a ampla e abundante natureza. Tchau, tchau.